Bom dia, bom dia! Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a Miriam e todos os nossos. Eu estou chegando no hospital, hoje é dia 22 do 10 de 2020 e teremos aí um dia cheio, um dia de cirurgia e eu deixei para contar isso para vocês agora, né? Porque a gente espera as coisas ficarem tudo certas, tudo prontas e vamos fazer aí uma lipoabdominoplastia com a prótese de mama. Depois o doutor vai estar falando melhor ali, eu vou filmar um pouquinho com ele, ele vai estar contando. Mas vamos ter ainda uns dias de recuperação. A Carla está vindo me trazer, ó. Bom dia! E aí só vai ficar alguém comigo depois, né? Quando eu sair, porque até então eu entro agora na cirurgia às 9h30 e saio só à tarde. Tá bem? Tchau, Carla! Tchau, pessoal! Um beijo no coração e eu vou mostrando aí para vocês. Tudo pronto, né? Estamos aí aguardando. Tem que trocar de roupa, tem que pôr no roupão e tá tudo certo já para a minha cirurgia. E vamos ver o que é que eles mandaram aqui. Hum... Aqui, ó. Vanessa Mariana, seja bem-vinda ao Hospital da Coração com Jesus. Desejamos que sua experiência seja muito agradável. O que é que eles mandaram? O que é que eles mandaram? O que é que eles mandaram? É uma garrafa de água. Eu não posso comer nada agora. Olha o corpo! Que show! O copo assim, é térmico. a máscara e a caneta. Muito obrigada. E aí, gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui pra eu poder mostrar. Isso aqui é o que o Dr. Rafael deixou pra mim. Aqui no hospital tem a roupa que a gente coloca, né? Mas ele prepara aí pra gente uma especial. Olha, o Dr. Rafael Pires, cirurgia mástica. Agora eu já acabei de contar dela o que eu vou fazer. Olha só. Olha que lindo, gente. Isso aqui. Olha, eu vou colocar e vou mostrar pra vocês. Isso aqui é pra mim vestir. Pra ir pra sala de cirurgia. Lindo, né? Isso aqui é pra amarrar. E é isso aí, pessoal. Não falei nada antes porque realmente era um sonho, né? Eu acho que toda mulher sonha com isso, né? A gente vive aí, principalmente na estrada, né? A gente vive nesse engordo, emagrece, engordo, emagrece. Então, acaba que chega num ponto que a gente já não consegue mais, né? Não consegue mais manter, não consegue se manter, porque a vida da gente acaba se tornando muito sedentária, né? E aí eu optei por fazer a cirurgia e tratar bem comigo mesma, né? É não, tipo, como vocês mesmos falam, como vocês sabem, né? Eu sou vaidosa e vai dar tudo certo. Eu vou mostrando pra vocês, vou reportando pra vocês tudo que vai acontecer, tá bem? Tudo como que vai ser. Vamos fazer, tipo, um vídeo-tubo e tal, pra vocês poderem vir aí e tá acompanhando junto comigo. Olha que máximo como que eles arrumam. Atuaram. Um coração. Tá bem? Até depois. Tá aí, ó. Pronto. Só esperando eles virem me buscar. E aí, eu vou voltar daqui a algumas horas pra vocês, né? Algumas ou longas horas, hein? Deixa eu mostrar pra vocês como que é o quarto, pessoal lá. Lá é o armário. Uma cama, um futebol. Tem uma luzinha, uma cadeira pra acompanhante. E aqui, um banheiro. E aqui, eu. Eu de cara lavada, longe, né? Sem maquiagem, sem nada. Ai, eu andei esse roup. Muito lindo, né? Aí, ó. Vou apresentar pra vocês o responsável pela mudança da Vanessa Mariano. Conta aí. Olá, tudo bem? Sou o Dr. Rafael Guiz. Então, estamos aqui com a Vanessa. A Vanessa é submetida a uma cirurgia estética. Então, posso falar tudo que nós vamos fazer? Então, nós vamos fazer, então, uma colocação limpante de mama. Pra aumentar um pouco a mama, aumentar o colo, deixar uma mama mais preenchida. Vamos fazer também, tirar uma gordurinha da barriga. Como ela teve uma gestação, a gente vai fechar aqueles músculos que eles ficam abertos depois da gestação, que chama de diástase. Então, nós vamos estruturar os músculos do reto abdominal. E também vamos tirar o excesso de pele. Então, vamos fazer uma abdominoplastia associada a uma lipoaspiração do contorno corporal. Vamos lipoaspirar as costas e colocar uma gordurinha no mundo. A gente vai dar uma reformulada na doutora Vanessa. Eu vou contar. A doutora Rafael fala reformulada. E eu vou falar igual a gente fala no nosso meio. Vamos fazer uma recalchutagem. Quem é do nosso meio sabe do que eu estou falando. Tá bom? Vamos lá. A gente está indo agora para o centro cirúrgico. Então, a Vanessa já está preparada. Já está com o seu hobby. E assim, eu escolhi o doutor Rafael através da doutora Liz Arpelon, uma minha harmonizadora. Ela é quem indicou o doutor Rafael. Enquanto a doutor Rafael, quem quiser entrar em contato com o senhor, aonde, como... É uma boa hora da descrição, né? A gente tem o Instagram, que é Rafael Souza Pires. Eu atendo em Ponta Grossa, eu atendo em Curitiba, eu atendo em Ponta Grossa. Então, em Ponta Grossa a gente tem a Espaço Med, que é a nossa clínica que a gente atende. E o telefone é o 4199-245-3673. É isso aí. Tá bem? Vamos lá. A gente abençoe a gente. Vai dar tudo certo. Depois a gente volta pra contar aí como que foi. Bom, chegou a hora, né? Agora vamos levar essa moça lá pro seu cirúrgico. Conta pra eles como é teu nome. Meu nome é Laís, eu sou instrumentadora e enfermeira do doutor Rafael Pires. Então, tá cuidando dessa belezura. Não só? Então, agora, partida agora, eu vou pra lá. Não sei, acho que lá não vou poder filmar. Não sei como que vai ser. Tem que demorar um pouquinho. Mas, depois eu volto pra contar pra vocês aí. Me tranquilo, minha irmã. Depois você volta tudo estupinhada de merda. Depois fica bonita. Vale a pena. Uns dias de sofrência, mas vale a pena. Tá aí. Ó, quem não segue a Laís lá no Instagram, eu deixei lá no Instagram, marquei ela. Isso aí, segue lá no Instagram, acompanhá-la, mas eu deixo a minha indicação. Música 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 Legenda Adriana Zanotto